E aí galera boa tarde a pescaria do Dito Moito Hoje dia 30 de dezembro, carvou o frito também né seu Dito E aí ó, carvou fritão, não tem o que fazer Agora é duas horas da tarde o homem indo embora, é Roberto já faz tempo que você está limpando peixe também Não dá um espacinho para os outros aí Pega pouco, por que pegar tanto desse jeito? Vai pescar mais ainda? Nossa senhora Olha o Dito Moito aí ó, servou o frito só na boquinha né seu Dito E o pesqueirinho tá bom? Tem muita miúda? Não tem miúda gente, então cola para o pesqueiro Bambu Amarelo aí ó E terça-feira já tem soltura de novo hein Dia 2, soltura de peixe de novo É a primeira do ano E agora é só 200 ou 300? Ah, volta até 300 né Pesqueiro Bambu Amarelo dia 2 Começando aí 2024 com 300 quilos na terça-feira hein Olha aí o tamanho das praças Não tem o que fazer Roberto, então avisa lá Dia 2 agora soltura de 300 quilos Bora pra cá dia 2 Pesqueiro Bambu Amarelo Ao começar 2024 aí Pra moer Uma tonelada de peixe toda semana hein Bora, bora, amassas Bahia nelas Ah, vai demorar muito Vai ficar muito grande o vídeo Ah não, lá já servou o vídeo Tá nivelota, olha o tamanho da prasta É isso aí garoto Pessoal Pessoal é isso aí então Pesqueiro Bambu Amarelo Terça-feira agora pessoal Soltura de 300 quilos hein Bora começar a semana aí E na quinta-feira tem soltura de novo E no sabadão mais uma vez Pesqueiro Bambu Amarelo aí Pó no pra moer hein Bora, bora O galo aqui tá fazendo o seu ranchinho aqui Pra tá fazendo a sua própria massa aí Pra tá vendendo mais em conta aí Ao pescador Pesqueiro Bambu Amarelo aí Só melhoria hein Bora mexer o doce então aí